Eu daria minha vida para te esquecer Eu daria minha vida para não mais te ver Eu daria minha vida para te esquecer Eu daria minha vida para não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer Mas não consigo Eu daria minha vida para te esquecer